Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Kawan e hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez a parte 2 do vídeo de listas de aliens de Ben 10. E hoje eu estou aqui com a parte 2 com os outros 10 aliens que apareceram em Ben 10 clássico. Então, vamos para o vídeo. Então, hoje a gente vai fazer a lista com os aliens Bala de Canhão, Cipó Selvagem, Idem, Blitzwolf que na época era chamado de Lobby's Ben, Snary Oak que na época era chamado de Ben Múmia, Frank Strike que na época era chamado de Ben Victor, Mega Olhos, Iguana Ártica, Cuspidor que não apareceu muito e Gigante que na época era chamado de Grandão. Então, vamos começar com o Bala de Canhão. Lembrando que a gente tem a categoria Excelente, Bom, Bom Mas Né, Gosto Mas Não Muito, Peido e Cocô. Então, vamos começar com o Bala de Canhão. O Bala de Canhão eu acho ele bem legal, mas eu vou colocar ele no bom. Eu amo o Bala de Canhão, acho ele um alien irado, gosto dele ser uma espécie de tatu bola, né, da série Ben 10. Eu sei que ele não é um tatu, mas se encolher em forma de bola é o estilo de tatu, né. Eu gosto dele sair rolando por aí e a versão suprema e a versão dele de Omniverse são excelentes. Mas se pôr selvagem, cara, se pôr selvagem, eu gosto dele, mas eu não gosto muito. Então, vou colocar ele... Cara, eu vou colocar ele no bom só porque ele é verde. Pra quem não sabe, minha cor preferida é verde, então só por causa da cor dele, ele vai ficar em uma categoria mais alta. O Idem, cara, o Idem, eu vou colocar ele na categoria gosto, mas não muito porque... Cara, o Idem, ele só tem um poder que é se multiplicar, ele não é muito forte. E ainda mais, o Idem, ele é muito pequeno, ou seja, ele é tipo massa cinzenta, só que pode se multiplicar. O Bladeswoffer, mas aqui eu vou chamar de Lobis Man. Cara, eu amo o Bladeswoffer, eu acho ele um alien bem legal. Principalmente por causa dos poderes dele, né, aquele grito sônico. Eu só não gostei muito do Bladeswoffer ter poderes sônicos e a fraqueza dele é o som. Mas, ele é um alien bem legal, principalmente a versão dele de um miniverse. Eu vou colocar o Lobis Man ou Bladeswoffer na categoria excelente. Ben Mumia ou Snare-O. Cara, eu gosto do Ben Mumia. Porque o Ben Mumia ou Snare-O, mas aqui eu vou chamar de Ben Mumia. Eu gosto da versão dele de um miniverse, mas eu sempre vou preferir a versão clássica do Snare-O ou Ben Mumia. Mas, eu não gosto tanto dele quanto eu gosto do Bladeswoffer, então ele vai ficar na categoria bom. Frank Strike. Cara, eu amo Frank Strike ou Ben Victor, mas é Frank Strike atualmente. Eu gosto do Frank Strike, principalmente a versão dele de um miniverse, que é bem parruda. E o Ben já diz, o Frank Strike não é pra correr, é pra bater. Então, eu vou colocar o Frank Strike na categoria excelente. Mega Olhos. Eu também gosto muito do Mega Olhos. Eu acho ele um alien bem legal. Só acho esquisito ele ter um montão de olho. E também a fraqueza dele ser o som, né. Porque as oreias dele é grande. Mas, eu gosto dele. Eu vou colocar ele na categoria bom. Iguana Ártica é um dos meus aliens gelados preferidos. Na verdade, só tem dois, né. Mas, ele é o meu preferido. Se fosse entre o Friagem e o Iguana Ártica, eu escolheria o Iguana Ártica. Então, o Iguana Ártica vai ficar na categoria excelente. O Cuspidor. Cara, o Cuspidor, ele é um alien meio esquisito, né. Foi inspirado em um Baiacu, né. Porque o poder dele é se inflar e soltar um jato de lama. Eu fiquei triste porque o Cuspidor não apareceu muito na série de Ben 10. Mas, eu gosto do Cuspidor. Eu ia colocar ele na categoria excelente. Mas, ele não apareceu muito. Mas, mesmo assim, eu vou colocar ele na categoria bom. O Gigante, cara. O Gigante. Eu gosto dele, mas não muito, cara. Ele é um alien bem legal, mas eu não gosto muito dele. Por isso, ele vai ficar na categoria bom junto com os outros aliens. Vai ficar aí na categoria bom, né. Então, esse foi o vídeo, galera. Coloquei aqui, né. O Bladeswolf, Frankstrike e Guanártica na posição excelente. Bala de Canhão, Cipó Selvagem, Snare Hole. Mega Olhos. Cuspidor gigante, que não tá aparecendo ali na categoria bom. Nenhum alien ficou na categoria bom, mas, né. E somente o Eden na categoria gosto, mas não muito. Então, foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí. Compartilhem o vídeo. Muito obrigado. E até a próxima.